O Governo é comprometido a tua apoia a empresa Kik Siria e a Rai Lara. Apoi a minha nova visita para a empresa Kik Baloiadili, ministro do Comércio na indústria, a Filipe Sino Pereira, apoio a empresa Kik na indústria caseira e a parte emos e o comitamento do Governo Idanenian. Apoi a minha nova visita para o governo Cihalo e ajuda a seu campo de serviço para o Timor-Uansira e o futuro. A Filipe Sino, a empresa Kik Baloiadili, ministro do Comércio na indústria caseira e a parte emos e o comitamento do Governo Idanenian. O Governo Idanenian, que ainda não é a minha vida, mas também é a diversificação econômica. O Governo Idaneniano é a diversificação econômica. O Governo Idaneniano é a diversificação econômica, ligar-los com uma política aqui e a Terra. E, por isso, é uma, nos produtos da industriaangel l fusão, adalah se começou quebolsamento das maus trying no mercado. O backbone do Governo Idan 야 counter-lo, que logo feirem na ficaria ou e apa Marydanian, o mercado nacional né, né, a Bambairua, a União, se promove a Andi aqui lutar, sim, a União é o comitamento do governo para a Tujare, a potencialidade, né, mas agora tem a nossa união, tanto os recursos naturais, né, mas agora tem a nossa união, a nossa união é o setor agricultura, setor pesca, indústria, comércio, turismo, né, mas agora tem a nossa união, o produto de agricultura, o produto de café, com certeza, seja o governo e o comitamento do Bote Prato, continua a for apoio. Nino Pereira Ratutan, lirou-se a empresa aqui, que na Bidadão não existe, ou de ralo, produção, mas necessidade básica, balo, mas ele se apetiona produto básico na Bema Timor-Leste, se importa ela. Equipa Cobertura, ZMN.